Música Esses foram os últimos passos de Jesus antes de morrer Ferido gravemente, ele tombou no meio do terreno E sequer teve a chance de ser socorrido A única coisa que a polícia descobriu Foi que Jesus tentou correr, fugir da morte Entrando aqui para este terreno E naquele ponto, a pouco mais de 5 metros, ele caiu Depois que foi atingido por dois tiros Música Nome de santo e uma vida de crimes Atitude de bandido perigoso e fins que não justificam os meios Essas duas mulheres que preferem não mostrar o rosto Estavam em uma loja, onde trabalha Em dado momento, entra ele, Mateus Nervoso, tomado por um total desequilíbrio emocional A primeira atitude dele foi chegar muito assustado E foi logo anunciando, mandando a gente ficar calada Foi logo pegando os celulares de cima da mesa Você foi reconhecido pelas vítimas e assumiu que fez o assalto mesmo? Assumei Assumei Se você estava saindo da loja, o pessoal pegou, né? Eu estava saindo e o pessoal lá me pegou, me bateram E na hora da hora não pode fazer isso com a pessoa, não Bater na pessoa, só que pode bater a polícia A polícia não chegou nem em mim, só esses bichos aí Pelas câmeras de segurança do prédio É possível ver o momento em que o vice-governador e a advogada são abordados Um outro veículo que passou no mesmo instante Também foi assaltado pelo grupo O grupo teria utilizado aquela escadaria para fugir em direção ao bairro de Manuíza Além do boileu que foi preso nessa terça e do que conseguiu fugir Outros quatro elementos estão sendo procurados pela polícia No ar, mais um líder de audiência Patrulha da Cidade Olá, boa tarde, Natal, boa tarde, Rio Grande do Norte Está entrando no ar mais um Patrulha da Cidade ao vivo Para todo o estado Nada a ver com isso Não sei nem se nada a ver Ó, começa o programa já trazendo que um camarada de 29 anos de idade Foi encontrado morto na manhã de hoje em São Gonçalo do Amarante A vítima foi executada pelas costas Esses foram os últimos passos de Jesus antes de morrer Ferido gravemente, ele tombou no meio do terreno E sequer teve a chance de ser socorrido Há informes que dão conta que a vítima trafegava de bicicleta por esta rodovia No distrito de Santo Antônio dos Barreiros, em São Gonçalo do Amarante A polícia ainda não sabe se Jesus José da Paixão Souza foi seguido Ou se o assassino dele aguardava aqui neste ponto da RN-160 A única coisa que a polícia descobriu foi que Jesus tentou correr, fugir da morte Entrando aqui para este terreno E naquele ponto, a pouco mais de 5 metros, ele caiu Depois que foi atingido por dois tiros Aqui a gente ainda observa as marcas de sangue Um detalhe chamou a atenção dos policiais da delegacia de homicídios Ao lado do corpo, existiam carteiras de cigarro E também uma caixinha de cerveja Talvez uma festa de réveillon, esperada pelo morto Que não vai acontecer A suspeita contra o jovem de 28 anos Era de que a maioria dos furtos ocorridos na região Era ele que cometia Além disso, Jesus da Paixão Era viciado em crack A droga da morte Uma irmã da vítima esteve no local do assassinato Ela conversou com a polícia E mais ninguém Deixou em cargo dos agentes descobrir Quem e por que tirou a vida de Jesus Teria sido barra a mais, não? Só um trocadilho, mas O Jesus que vocês viram na matéria Dava um pouco de trabalho O Jesus O nosso pai Que nós comemoramos O seu nascimento Há quatro dias Nunca deu trabalho a ninguém E aí o fim desse Jesus Que procurava fazer o que não era correto Não foi na cruz Mas foi no RN Onde os caras chegaram E o executaram Sem dó Nem piedade Daqui a pouquinho vocês vão ver Um cidadão de bem Hoje em seu comércio Tentaram assaltar Ele foi reagir Felizmente perdeu a vida Aconteceu hoje Por volta das nove horas da manhã Oito e quarenta Daqui a pouco a gente traz Essa matéria pra você Com tristeza Porque é mais um pai de família É mais um cidadão de bem Que é abatido Pela nossa violência Pela nossa, não A nossa insegurança A violência Continua sendo Dos vagabundos Que a nossa Aí sim Legislação Insiste Em apoiar Porque a legislação do país Ou coisa chamada Na versão Um dos acusados De ter assaltado O vice-governador Fábio Dantas Semana passada Juntamente com A chefe de gabinete De Robson Faria Tatiana Mendes Foi preso Hoje Por uma equipe Da polícia civil Imagens do assalto Também foram divulgadas Do civil Agora no ar Durante as buscas Feitas na manhã Dessa terça Em Manuísa A polícia civil Prendeu Leonardo Dos Santos De 20 anos Que também é conhecido Pelo apelido De Boileu Ele juntamente Com Emerson Domingos Duarte De 23 anos Que conseguiu fugir São suspeitos De participar Do assalto Ao vice-governador Eleito Fábio Dantas E a advogada Tatiana Mendes Cunha No dia 18 de dezembro Na Avenida Café Filho Em Areia Preta A investigação Iniciou-se No dia que ocorreu O crime Na manhã Do dia 18 Do quarente meses E ano Quando tomamos Conhecimento Do crime E se instaurou Enquete Iniciou toda a investigação E a partir daí Com a posse Das filmagens Dos prédios Das câmaras Foi possível A coleta De informações E identificamos Algumas pessoas E a partir daí Foi possível Identificar Essas duas pessoas Que foram presas Foram presas Uma delas No dia de hoje A outra conseguiu Fugir Uma questão A gente não sabia Qual a casa Que ele estaria A casa dele Ele Que a gente Entrou Ele estava Na casa do lado Ele confirmou Confessou Disse que participou Recebeu 250 reais Pela participação Enquanto que Os demais Ficaram com a Maior parte Do dinheiro E com os objetos No dia do assalto Parte do material Roubado Chegou a ser recuperado Hoje pela manhã Os policiais Ainda encontraram A pistola .40 Pelas câmeras De segurança Do prédio É possível Ver o momento Em que o vice-governador E a advogada São abordados Um outro veículo Que passou No mesmo instante Também foi assaltado Pelo grupo O grupo teria Utilizado Aquela escadaria Para fugir Em direção Ao bairro De Mãe Luísa Além do boileu Que foi preso Nessa terça E do que conseguiu Fugir Outros quatro elementos Estão sendo procurados Pela polícia O importante É que toda a ação Ela foi Identificada O crime foi Desvendado E os outros quatro elementos Que falta ainda ser Identificado No decorrer dos dias Serão identificados E essas pessoas Serão presas Ó, parabéns Doutor Fábio Rogério Grande delegado Grande homem Em relação a esse Efetivo De ter conseguido Na verdade Ele já sabe Quem são os outros quatro Só sabe Só falta agora Dar o bote Pegar pelo gogó Mas já descobriram E eu acho Que essa pistola Aí era da advogada Não? Essa pistola Ponto 40 Foi recuperada Ela é a informação Que ela tinha uma pistola Dentro da bolsa Todo mundo falou isso Se estão querendo abafar É outra história Mas estão querendo abafar Mas que ela tinha uma pistola Dentro da bolsa Essa é a informação Então se recuperar da pistola Acho que pode ser Até porque Advogada Não sei o que Não sei o que Não sei o que Ela tem porte de arma Pode usar? Pode usar Eu posso Que nada pode Como é certo? Não é não? Hein? Se tiver o porte Pode Hein? O porte O porte O porte O porte é pambar com ela Dentro de casa é posse É? Os caras perguntam Ai, fulano de tal Tem porte de arma Os bandidos não tem Por que fulano de tal Se preocupar com isso? Não é não, Gigi? Lembra aqui Depois que um camarada Assaltou uma loja No loteamento Vale do Rádio Presta atenção Hein? Foi morto a tiros Por um camarada Que ninguém sabe quem é Nem tem bem interesse Saber quem foi que matou Ninguém tem interesse Saber quem foi que matou Um bandido Depois que cometeu Praticou um assalto Ah, quem foi que a tiros Quem é? Vem Vem dos céus Boa Essas imagens feitas Por um cinegrafista Amador Mostram os últimos segundos De vida De um assaltante Em fuga Ele foi baleado No braço E na perna Após invadir Uma loja No loteamento Vale Dourado Do bairro Nossa Senhora Da apresentação De acordo com a polícia Um homem armado E não identificado Flagrou a ação Do bandido Pediu que ele parasse Mas a resposta Do suspeito Foi com tiros O desconhecido Revidou As imagens Mostram o criminoso Já ferido E tombando Para a morte O fato foi presenciado Por dezenas de pessoas Principalmente Moradoras do local Desesperado E ferido O assaltante Ainda conseguiu correr Correr da morte Mas de nada Adiantou Ele acabou Caindo nesta calçada Cerca de 200 metros De onde aconteceu o fato Na rua paralela A Henrique Dias Até agora A polícia Ainda não conseguiu Identificar O corpo do homem Que já está No Instituto Técnico E Científico De Polícia Em pouco tempo A polícia Tomou conhecimento Do fato E foi até ao local O criminoso Ainda foi socorrido Ali mesmo Mas já era tarde demais Muitos Passaram a especular Se o assaltante Tinha agido sozinho Ou acompanhado A verdade Viu logo a tona Ao chegar aqui no local A equipe da polícia militar Tomou conhecimento Que o sujeito morto Não chegou aqui Na frente da loja Na avenida Santarém Sozinho E sim Acompanhado De uma mulher Ela também chegou A entrar No estabelecimento Mas os dois Não contavam Que aqui Bem pertinho Existia um Justiceiro Que viu tudo Ainda segundo informações Depassadas pela polícia Nenhum dos clientes Ou funcionários Da loja Ficou ferido Pelo menos isso Nenhum funcionário Nenhum cliente Nenhum dono Nenhum dono Ficou ferido E é aquela história Quem foi que atirou Quem damado quer saber Vamos tentar descobrir Quem é o cara Que morreu Papai Noel Papai Noel traz bala Mas confeito De chupar Martins De bala pra matar Daqui a pouquinho Rogério Fernandes Está já no local Em Igapó Um crime de homicídio Agora Na rua Santa Luzia A Santa Luzia Salvo engano Está com 15 dias Que houve uma morte Lá Lembra disso? Lembra disso? Foi Eu acho que foi até uma mulher Lembra disso? Uma mulher foi assassinada Lá na Santa Luzia Ó Ó Meu amigo Na foto de fotografia Passa pro meu WhatsApp Se foi Me confirma Me confirma Fica perto aí Do foto Do estúdio Me confirma Se não foi A mulher foi assassinada Perto ou foi Na rua Santa Luzia Olha só Ó O Zéio Fernandes Está a caminho Com o nosso link Vai entrar ao vivo Com o Mosco Mas agora Quem entra ao vivo Também Ele entra Tudo entra nele Assim Ao vivo Entra nele Que é uma beleza Ao vivo Ficou sério Ficou triste Acho que entrou mesmo Adriano do Narciso Adriano Você vê amanhã? Com certeza Tá bom então Boa tarde Adriano Opa Círio Boa tarde Você não está entrando Nem em casa Imagina aqui no estúdio Você quer economizar Quer aproveitar Meu amigo Minha amiga Olha que beleza Edredon Você que quer aproveitar Você quer comprar barato Edredon casal Apenas R$29,99 Agora ó Dupla face Pra você aproveitar Edredon casal Dupla face Apenas R$29,99 Imperdível Olha Sucesso também Pra você que gosta de economizar O conjunto Com duas capas de sofá Vai muita gente na sua casa Não quer sujar o sofá novo Quer cobrir aquele buraquinho Apenas R$39,99 Deixa seu sofá Novinho 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 E olha também Sucesso Conjunto Com seis copos Pra você aproveitar Por apenas R$7,99 Joga aquele copo de extrato De tomate fora E cobra aqui ó Conjunto Com seis copos A R$7,99 Muita promoção Muita festa Muito preço baixo Mais barato Meu amigo Minha amiga Impossível Lá no Alecrim Tá o doido do Adriano Ainda tem DVD lá? Tem bem pouquinho DVD Eu vou pegar esse DVD Que eu tô sem nenhum Adriano No Narciso No Alecrim Na Rio Branco A doida da Fabiana E no Norte Shop A doida da Marisabel Mostra o doido do Pedro Em Cajazeira Paraíba A doida da Maria José Cama, mesa, banho Preço baixo Fiado e um prazo A perder de vista Só Narciso Em Choba Quem compra lá Na Cajazeira Na Paraíba É meu amigo Jurinha e Dona Welba Que são de Cuité Moram Compram lá Vocês viram ontem Aqui no Patrulha Que presos cavaram um túnel E fugiram do Raimundo No Nato Na Zona Morte De Natal Vamos ver agora a matéria Rogério Fernandes No ar A fuga foi descoberta Por volta das 11h30 Da manhã Dessa segunda-feira Tudo por causa Desse buraco Que foi encontrado No estacionamento Do Complexo Cultural Da Zona Norte Onde funcionava Antiga João Chaves Dentro do presídio Partindo da cela 10 Um túnel A princípio Seis detentos Conseguiram fugir Mas a Polícia Militar Fez buscas E conseguiu Recapturar alguns Chegando mais dois Presos aqui Que fugiram Foram encontrados Aqui pela Polícia Militar Olha Olha Está aqui chegando Mais dois Presos Bastante sujos De areia Aqui E conseguiram A fuga Mas foram localizados Aqui pelo pessoal Da Polícia Militar Janaius Com esses dois São mais quantos Já foram Recapturados É o terceiro É o terceiro O terceiro Para recapturar um E agora mais dois Você estimou Uma fuga Em torno de quanto Rapaz Segundo informação A gente não tem Uma informação concreta É médio de 6 a 7 6 a 7 6 a 7 Eles saíram da cela 10 Não A cela 10 Foi encontrado o túnel Mas um que eu conversei Era da cela 6 Aí esses dois Eu não sei Porque hoje A gente até se põe a visita Do pessoal Em virtude da passagem de ano As mulheres Que tiveram visita hoje Seria quinta Mas isso até se põe Para segunda-feira Eles aproveitando Dessa Dessa situação Da visita Se evaliam Nós estamos aqui Exatamente no estacionamento Do complexo cultural Onde funcionava A colônia penal E agrícola Doutor João Chaves Esse muro Pelo lado de lá É onde funciona Exatamente O presídio Esse é em aberto Hoje fechado Que abriga 190 presos O objetivo Era uma fuga em massa Mas com um alerta Alguns presos Recuaram As imagens Dessa câmara de segurança Devem ajudar Nas investigações Já que essa guarita Que fica no hospital De custódia Estava vazia Eu não 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 Para que existe guarita É a mesma coisa De se ter posto policiais Nos bairros Se não tem Homens Suficiente Não tem efetivo Se não tem policiais Para colocar Nas guaritas Dos presídios Policiais Para colocar Nos postos policiais Derrubem Derrubem Construam Uma creche Colocar Meninos Que não tem Onde estudar É muito mais fácil E não tem Essa lorota Esse blá 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 Querendo botar Papinha Na boca do povo Papinha Na boca do neguinho Esse negócio De guarita Sem ter policial Posto policial Sem ter policial Ah Pelo amor de Deus Quatro dos oito Foragidos Foram recapturados Ainda na tarde De ontem No ar A informação Sobre a quantidade De foragidos Só foi divulgada Por volta das três horas Da tarde Quando os agentes Encerraram a contagem Dos 180 detentos Que cumprem pena No complexo Francisco Tiago da Silva Que responde por assalto Márcio Alexandre dos Santos Leite Que responde por furto Ele Marcos da Silva Dantas Cortês Que responde por assalto E Jansen da Costa Afonso Que responde por homicídio Foram localizados Cerca de meia hora Após o início das buscas O buraco De aproximadamente 40 centímetros De diâmetro Aberto dentro Da cela 10 Já foi fechado Equipes do grupo De operações especiais Do sistema penitenciário Estão no local Para reforço E ronda ostensiva Nas proximidades Na verdade Os 55 Os 57 São pessoas que Na verdade Aproveitam o final de ano Para cometer esses delitos Então é isso que eles querem A liberdade Para aproveitar A frequência De turistas De pessoas Que vêm a nossa cidade E cometer alguns crimes Dessa natureza A gente continua Nessa informação A polícia já foi acionada E continua em busca Espero que daqui Para o final Dia 31 Já estejam todos presos O trabalho continua Em busca dos 4 detentos Que ainda estão foragidos Diego Silva de Lima Que responde por assalto Edivaldo Fagundes da Rocha Que responde por furto Vangrer Nunes da Silva Que também responde por furto E Francisco Tiago Dionísio da Silva Que responde por porte Ilegal de armas Espero que eles passem o Réveillon Olhando os fogos Mas pelas brechas Os comogols É comogol que chama Com o que? Comogol Comogol É isso mesmo Darcela Comogol É? Tem certeza? Gigi está dizendo que é comogol Eu não acho que é comogol Eu não acho não Eu não acho não Mas é Como dizia papai Amigo de Zé de Du Combobó Era o Combobó Papai dizia os Combobó Olha os Combobó É Zé de Du As brechas que bota assim Combobó Pronto Pronto É os Combobó Olha o homem O homem acusado De assaltado Daqui a pouquinho Eu vou trazer Sobre os cinco Camaradas Menores de idade Acusados de terem Assassinado Uma garota de 15 anos Na cidade de Poço Branco Pela manhã Confessou tudo Mas eu vou trazer pra você Como é que está a situação Dos cinco E eles estão indo Pra cidade De Macau A cidade de Macau E eu não sei por que Estão indo pra Macau Daqui a pouquinho Eu converso Com o Galvão Meu amigo Galvão Que estudou comigo na infância Davi Galvão Acho que é Davi Galvão É É o comandante Do destacamento Da cidade de Poço Branco E vai contar pra nós Por que que os caras Estão indo Pra cidade de Macau Todos os cinco Acusados Um confesso Daqui a pouquinho Homem acusado De assaltar uma loja No bairro Potenzinho Foi pego pela população E a população fez Sabe o que? Igual a galera Da rua Natal Na cidade da Esperança O que que a galera Da rua Natal faz Quando pega um vagabundo? Peia, peia, peia Peia, peia, peia Olha lá Nome de santo E uma vida de crimes Atitude de bandido perigoso E fins que não justificam Os meios Matheus Emanuel Ferreira Escapou por um milagre Após invadir e assaltar Uma loja Usando como arma O próprio dedo Isso mesmo O dedo indicador Como pistola A ideia até que funcionou Por pouco tempo Porque vacilo é vacilo Malandro é malandro E mané é mané Era início da noite Desta segunda-feira Essas duas mulheres Que preferem não mostrar o rosto Estavam em uma loja Onde trabalham Na avenida Itapetinga No bairro Potengi Em um dado momento Entra ele Matheus Nervoso Tomado por um total Desequilíbrio emocional E anunciou o assalto Qual foi a primeira atitude dele A primeira atitude dele Foi chegar muito assustado E foi logo anunciando Mandando a gente ficar calada Foi logo pegando os celulares De cima da mesa E mandou a gente passar o dinheiro E colocou a gente dentro do banheiro Que tem lá na loja E mandou a gente ficar calada Trancou a porta Perguntando se a porta tinha fechadura Dizendo que não E ele tem fechadura Tem fechadura Eu digo não, não tem não Aí ele disse Fique calada Todas duas Vamos pro banheiro Fique quietas aí Agora passa o dinheiro Eu digo não, não tem o dinheiro nele Ele disse tem sim Passa o dinheiro Senão eu vou lhe matar agora Não apresentou nenhuma arma Mas sugeriu que estivesse armado Não passou em nada Mas só que ele ameaçou Disse que a gente gritasse Ele iria matar nós duas Que a gente ficasse trancada Não abrisse Não fizesse nada Senão ele mataria Um dia que ameaça como essa Não tem como fazer Nenhum tipo de reação Ele estava com uma mão Por dentro da camisa A gente não tinha como saber Se ele realmente estava armado O assaltante ficou o tempo Que quis dentro da loja Mas quando já se preparava Para sair Na verdade já estava caminhando Com os produtos roubados Eis a surpresa A reação de uma população Já muito sacrificada Com a violência Com tantos assaltos Naquela região Ele pensou em correr Mas aí os moradores Daquela mesma rua Seguraram o cabra Ele chegou bem machucado Na plantão norte O rosto bem inchado O corpo todo Ele quase não acabou Tombando ali mesmo Mas o santo dele é forte Você foi reconhecido Pelas vítimas E assumiu Que fez o assalto mesmo Assumei Assumei Você estava saindo da loja O pessoal pegou Eu estava saindo E o pessoal lá Me pegou Me bateram E na hora agora Não pode fazer isso Com a pessoa não Bater na pessoa Só que pode bater a polícia A polícia não ficou nem em mim Só esses bichos aí População Os moradores É eles Eles mesmo O pessoal estava revoltado Mas eu não bati na mulher não Tiquei nem na mulher Tem gente aí que faz pior Aí os povo não faz nada Tiquei nem na mulher Você chegou e disse Não estava armado Mas eu não estava Só a sugesta Só o caô Drogas Ela está sempre por trás De histórias como essas Você levou alguma coisa Na hora lá Dinheiro, celular? Eu gostei lá Mas eu já arrumei Só isso que eu tenho De declarar mesmo Você já foi preso alguma vez? Não, graças a Deus Nem essa é a última Não é a primeira vez Que você comete assalto não Você pode dizer aí É verdade? Tenho nada de declarar não Já assaltou ou não Antes dessa vez? Tenho nada de declarar não Sim ou não? Tenho nada de declarar não Sim ou não? Tenho nada de declarar não Tenho nada de declarar não Sim ou não? Tenho nada de declarar não Sim ou não? Tenho nada de declarar não Sim ou não? Olha, eu vou perguntar agora Você vai ter que responder, viu? Sim ou não? Assaltou ou não? assaltou. Sim ou não? O Fernando declara, não. O povo não era pra fazer isso comigo, não. Era pra chamar a polícia. A polícia demora a chegar. Aí você até que escapou legal. Era pra te dar no bote pra você ficar moído. Moidinho. Rogério Fernandes está na cena do crime lá em Gapó. Alô, Rogério Fernandes, cadê você? Rogério, consegue ouvir papinha, Rogério? Alô, papinha, muito boa tarde. Nós estamos aqui na rua Santa Luzia, no bairro de Gapó, onde há cerca de 30 minutos aconteceu um homicídio, o corpo está um pouquinho ali atrás. Toda a área está sendo isolada aqui pelo pessoal da polícia militar. Inclusive, nós estamos aqui no local e estamos também sendo solicitados aqui pela oficial para que possamos deixar aqui a área bastante isolada, cerca de um quarteirão. A vítima, pelas informações que eu colhi agora há pouco com o sargento aqui no quarto de batalhão, que também está trabalhando aqui no local, Ciro, é uma Marcelo de Moura Vitor, aqui na rua Santa Luzia e Gapó, na Zona Norte. Aqui a gente consegue ver, numa entrada da vila ali, onde ele foi executado a princípio com tiros na cabeça. A gente consegue ver ali na frente a viatura do quarto de batalhão, outras viaturas, o trecho ali está completamente isolado. Aqui é uma linha, uma rua Santa Luzia que liga o bairro de Gapó ao parque dos coqueiros também na Zona Norte. Ela foi completamente fechada. A gente vai tentar mostrar aqui, dar um giro, a você ver exatamente como tudo foi fechado, tudo foi interditado aqui na área. A Polícia Militar deseja, inclusive, que todos fiquem depois daquela faixa ali na frente, depois do isolamento, o que dificilmente é cumprido aqui no local. Não sabemos exatamente qual foi a motivação desse crime, o que pode ter acontecido, enfim, trata-se de uma execução. A Polícia Militar está aqui, Ciro, esperando exatamente a Deon, a Delegacia de Homicídios, que é a Delegacia, que faz o levantamento em local de crime e, posteriormente, segue com as investigações. Não sabemos se o rapaz mora ali naquela vila, enfim, de onde ele saiu, de onde ele pode ter vindo, quem passou por aqui, se é a pé ou de moto, a Polícia não presta, pelo menos, essas primeiras informações aqui no local. Só sabemos que foi uma execução do corpo na frente da entrada de uma vila ali. A gente não vai poder mostrar muito, a imagem também é muito forte. Enquanto isso, o tenente oficial que fica aqui, exatamente, tentando, pelo menos, olha só como ele está fazendo, para ver se isola, tira o pessoal dessa área, para que a Delegacia de Homicídios possa fazer todo o levantamento. Homicídio que aconteceu agora há pouco, Ciro, há cerca de 30 minutos, aqui na Santa Luzia, no Igapó, Rogério Fernandes, para o Patrulha da Cidade. Obrigado, Rogério. Você pode voltar a qualquer momento. O que não deu para entender, porque esse isolamento é um quarteirão de... de... diferente. Não, isso é de praxe. Não, não é de praxe. Não é de praxe. Não justifica. Não justifica. Ele vindo correndo de um quarteirão inteiro, não justifica. Queria saber o quê, o porquê, que a gente não pôde chegar perto. Não, porque tem que isolar. Tem que isolar. Isso aí é onda. Isso é na teoria. Na prática não funciona. Não funciona. E para que a equipe pudesse chegar a cerca, pelo menos, de dois metros, isso acontece normalmente. Não sei qual foi o motivo desse isolamento de um quarteirão de um lado e do outro também. Bom, mas deixa a polícia trabalhar. Ela sabe o que faz. Deixa eu falar o seguinte. Daqui a pouquinho você vai ver. Os cinco acusados pela morte da garota de 15 anos, lá na cidade de Poço Branco ontem, continuam detidos e vão ser transferidos para Macau. Ah, vão bem brincar o carnaval lá. Já estão esperando, não é não? Já devem estar tudo esperando lá, o carnaval de Macau. É? Deve estar esperando. É, só pode. Cinco, ó. Menininho, bichinho e mamãe. Ó, tô com pena dos bichinhos. Ó, meu Deus do céu, ó. Tadinho dos bichinhos. Ó, a iluminação deles. Ó, o que é, ó. Olha aí a faca que ele dói. Quebrou a faca na mulher, né, menina? Olha aí. Garrafa também com a menina. Rivotril. Tomaram o Rivotril muito doido para esfaquear, dar paulada na cabeça da menina e ainda tocar fogo. Não justifica. Vocês podem ter tomado um cão de trio. Quanto mais Rivotril para matar a menina do jeito que vocês fizeram. Viu? Agora são menores de idade e a justiça, como sempre, passa a mão na cabeça. É o ECA. Estatuto da Criança e do Adolescente. Tão lindo esse nome. ECA. Tão lindo. Eu vou comer o bolo aqui no ponto do bolo. O bicho vai pegar. E aí Patrulha da Cidade Oferecimento Na Claudimóveis O seu cartão Minha Casa Melhor Vale muito mais Lojas em Natal Barnamirim e Macaíba Cartão Narciso Faça já o seu Drogarias Globo É de casa Pode confiar Loteamento Bosque das Tulipas Mensais A partir de 269 Lojão Nota 10 Preço baixo em qualidade Aqui é Nota 10 Você precisou fazer compras? Aqui no Lojão Nota 10 Qualquer peça 10 reais Tem? Tem, tem Venha ver Chegue 10 reais Também é 10 reais Noite vai ser 10, hein? 10 reais 10 reais Uma gatinha Não, figurão Uma gatinha Lojão Nota 10 Qualidade Preço baixo Aqui é Nota 10 Cloudimóveis Tudo em móveis e elétron Da melhor qualidade E o menor preço da cidade Toda loja Em até 12 vezes Sem juros 12 vezes Sem juros Entrega e montagem grátis Isso mesmo Entrega e montagem grátis E a única loja Onde você tem Um brinde exclusivo É a sua chance De deixar a sua casa Como você sempre sonhou Com as melhores Ofertas e vantagens Cloudimóveis Lojas em Natal Parnamirim e Macaíba Ligue e veja Uma loja pertinho De você Fone 3661 1180 Depois do sucesso De vendas Dos loteamentos Flores do Campo 1 e 2 Conheça o loteamento Bosque das Tulipas Infraestrutura completa Comensais a partir De 269 reais Invista Ou construa aqui O futuro Da sua família Loteamento Bosque das Tulipas BR-406 Próximo Ao aeroporto De São Gonçalo Construção E incorporação MB Empreendimentos Vendas Joelson Imóveis E Dinâmica Imóveis Em casa Ou no trabalho O ar-condicionado É mesmo indispensável E se depender Da Comfort Clima Seus dias de calor Estão contados A Comfort Clima É revenda Autorizada Midea Cargue Em Natal Investir no ar-condicionado Nunca foi tão fácil Na Comfort Clima Há modelos A partir de 849 reais Comfort Clima Revenda Midea Cargue Em Natal Avenida Presidente Bandeira Telefone 3231 0827 Abraçar meu amigo Fernando Nóbrega Gil Van Leide E essa toma Um cheiro Para vocês dois Um jovem Foi executado Onde à noite Na cidade De Corras Novos O envolvimento Com drogas E da vítima Com drogas Pode ter sido O motivo do crime Como sempre A gente traz a matéria Dos colegas Dos amigos Da Sines Da Sines TV Boa Décimo segundo crime De homicídio É registrado Em Corrais Novos Na noite Desta segunda Feira O quinto Registrado No bairro Silvio Bezerra De Melo E desta vez Vitimou José Feliciano De 27 anos De 27 anos De idade A princípio As únicas informações vazias Que nós temos É que foi utilizada Uma moto Uma moto Placa não anotada Uma moto Tipo Casins Que de cor escura Azul Ou preta Coisa desse gênero E esse veículo Era ocupado Por duas pessoas Lá no local Impera Infelizmente A lei do silêncio Mas nós temos Os dispositivos Tecnológicos As pessoas podem Utilizar as redes sociais E o telefone 190 Para fornecer informações Segundo as primeiras Informações Foram vários Disparos De arma de fogo Que atingiram A vítima Que chegou a ser Socorrida Para o hospital regional Doutor Mariano Coelho Mas não resistiu Aos ferimentos Falecendo logo em seguida Os familiares Não souberam informar O que teria motivado O crime Sob forte emoção O pai falou Com a nossa equipe De reportagem Ali acontece crime E a gente não sabe Nem quem foi E nem por que E quem é usuário Desse tipo de coisa A gente não sabe Informar Porque ele era um menino Que ali no bairro Todo mundo gostava dele Aí eu não sei dizer Porque havia Outro parque Aí havia Por engano Aí havia Vem a bala perdida E acha Eu não sei nem Informar a vocês Direito Porque vocês sabem Que o seu interforte Está conversando com vocês Confirma então Que ele era usuário De entorpecentes Era assim Ele usava O atorpecente Mas se ele não era De ser agressivo De comprar fiado Que diz que é onde Dá muita morte Nessas coisas Ele tinha muito medo A ver ele catava lixo Essas coisas Para conseguir o dinheiro Para a droga Mas O que aconteceu Foi isso Bala perdida Não foi não Meu senhor O senhor Nem tem a dúvida Que não foi bala perdida Os caras foram Para matar o seu filho Infelizmente Usava entorpecentes Sim E Não comprava droga Fiado Pelo que o senhor sabe O senhor sabe Assim Imagina pelo menos Deixa eu falar Agora Para você Não tem que imaginar Hein É É É uma nota Tá certo Então Os cinco menores Que foram apreendidos Ontem Acusados de matar E queimar um adolescente Impulso branco Vão ser levados Para Macau Eu falo com o sargento Galvão Agora o comandante Do destaque Abente Sargento Galvão Estudou comigo na infância Sargento Galvão Por que para Macau E não Mossoró Boa tarde meu querido Boa tarde Papinha Boa tarde Todo o telespectador Da TV Ponta Negra É Papinha A decisão é porque Os juízes Promotores estão de recessos Foros Estão sendo Encaminhados ao de Macau Hoje Por motivo do mesmo estado De Pantão Então estão indo Apenas para ser ouvido isso? É Eles vão ser ouvidos E de lá Eu creio que saia alguma decisão Já Sobre algum internamento Dos mesmos Agora quantos homens Irão levar Esses camaradas Para ser ouvido? O senhor e mais um? São seis policiais Seis policiais? Polícia civil E polícia militar Civil e militar Não pode nem dizer A hora que vocês vão Para não acontecer Alguma coisa no caminho Ninguém pode saber A verdade a gente não pode arriscar Não é isso a gente? Perfeitamente A gente já está bem avançado Os 60% 50% Do trajeto O senhor está Quanto tempo aí A frente do destacamento Imposto Branco Sargento? Mais de dois anos? Desde o dia 29 Irmão Desde o dia 29 Agora de setembro Está Desde o dia 29 de setembro? É Antes o senhor estava onde? Estava fazendo um trabalho Em um câmara lá Com o Major José Mário E todos os companheiros Lá de IRP Força de Tráfico O senhor tem quantos anos De polícia? 27 anos 27 anos Já tinha visto Uma atrocidade Como essa de ontem E aí não? Como você me conhece Há anos Bombeiro Praticamente eu vi muito Porque trabalhava Na equipe de resgate Fui já vendo O procedimento Já feito Mas Pegar da forma bruta Que foi feito agora Ficou complicado Para a gente E todos os policiais Ficaram aqui Como ouvido com isso Obrigado Sargento Um abraço Deus abençoe o senhor Sua família Proteja Cada um de vocês Está certo Proteja o senhor Cada vez mais Vocês policiais Precisam de proteção O tempo todo Tenham cuidado E tenham um feliz ano novo Sargento Para você também E toda a equipe Da TV Porta Negra E todos nós Obrigado meu querido Eu tenho o depoimento Eu quero ouvir O depoimento do menor O que assumiu Eu que dei as pauladas Eu que dei as facadas E ela me Eu tive o maior prazer De fazer isso Coloca Tem como colocar? Coloca o cara, um dos caras dizendo Por que, mas por que não? Matou porque é ruim Matou porque é ruim, é bandido 16 anos é um bandido, 16 anos, coloca no ar Não fui só eu Mas também A maioria das coisas, quem tocou fogo Quem deu a paulada, tudo foi eu Eu matei Pagou com a vida Pagou Merecia pagar? Merecia Você não sente tão remorso não De ter feito isso? Senti Sinto Sinto nada Pro cabarrinho assim não Toquei fogo nela Com o maior gosto, toquei fogo nela Teve o prazer em queimar ela? Teve não o que? Teve o prazer De que Você pode dizer como você fez? Tive o prazer de saquear todinha E tocar fogo Você vê que quebrou a faca né? Quebrou 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 e depois quebrou ainda e furei Ainda furei? Furei Você achou que ela não tinha morrido? Quando eu vi que eu me disse assim Vai pro banheiro tomar um banho Quando ela foi pro banheiro Que eu liguei o chuveiro Aí foi na hora que ela se deitou no chão Aí eu disse é agora Peguei a enxada e Com a ponta da enxada na cabeça dela Aí quando ela caiu Terminou o serviço Ainda pensei que tava vivendo Mas cheguei lá e toquei fogo Aí eu faço a mesma pergunta que eu fiz ontem Tem pena de um cara desse? Ah o cara tá drogado E daí? E daí? É pra ter pena? Estados Unidos é que é um lugar Vai preso político Vai preso artista de Hollywood Vai preso milionário Vai preso cantor Vai preso menor de idade Com oito, dez anos de idade Tudo vai preso E tem mais Tem prisão perpétua Como tem também A cadeira elétrica Ou como é que chama? A pena de morte A injeção letal Aqui não tem Aqui não tem Aí engraçado É Vamos ficar calado Vou ficar calado Vou ficar calado Deixa eu falar de calcitrante Deixa eu falar de calcitrante pra você Todos os dias a gente fala aqui Mas deixa eu trazer a Sueli Zanqueta Já é sócia nossa no Patrulha Fala Sueli Eu sentia dores em função de uma fratura Fui ao médico E ele detectou osteoporose E me indicou reposição de cálcio E aí assistindo TV Vi o comercial do calcitrante Passei a tomar As dores foram desaparecendo Hoje eu tenho vida normal Faço caminhada Vou à academia E não sinto mais dor nenhuma Você viu só? Você que está com osteoporose Dores na coluna Nas juntas Ou falta de cálcio Nos ossos Começa a tomar hoje mesmo Calcitrante Calcitrante Milhares de pessoas Já se beneficiaram Com o uso do calcitrante Calcitrante É diferente É mais potente É o cálcio mais vendido do Brasil Agora presta atenção Chegar à farmácia Não aceite outro cálcio Exige a calcitrante Você encontra em todas as farmácias Do Brasil a preços promocionais Nas redes de drogarias Globo Eu disse drogarias Globo Calcitrante em garantia e qualidade Dive com farmá Comerciante Foi assassinado na manhã de hoje Após reagir Um assalto em seu comércio Isso aconteceu no Planalto No ar O proprietário dessa conveniência No Planalto Teria sido morto A tiros Depois de reagir A um assalto Na manhã Dessa terça Olívio Carvalho da Silva Que tinha 58 anos Estava com a esposa No comércio Quando foi abordado Pelo assaltante Ele tentou fazer um assalto Aqui numa parada de ônibus Não conseguiu Veio para cá Tentou fazer um assalto Para a planificadora A vítima reagiu Foi quando entraram Em luta corporal E esse acusado Foi de ser um disparo Na cabeça do comerciante Depois do assalto Mal sucedido De ter efetuado Os disparos O suspeito Acabou abandonando Aquela bicicleta E fugiu a pé A esposa da vítima Que estava no comércio E viu toda a luta corporal Acabou entrando Em estado de choque E foi conduzida Direto para o hospital A polícia Já tem a identidade Do suspeito Que antes de vir até aqui Já teria tentado Realizar um assalto A uma parada de ônibus O popular já informou Quem é o acusado Isso aí vai começar a burra Já, já Saindo daqui A gente vai Mãe residência A gente sabe um dia Já prendi por tráfico E Porto Legal E ele é acusado De outro incídio Que teve aqui no Planalto Também É uma figura Então já bem conhecida Já sim A vítima que tinha Três filhos Morava na mesma rua Na qual mantinha o comércio Seu Olívio Chegou a resistir Por alguns minutos Aos ferimentos Mas morreu Antes da chegada De socorro médico Eu sou comerciante também Nos últimos anos Fui vítima 13 vezes Fui obrigado A alugar o comércio Para outra atividade Por conta dessa situação O cara não pode hoje O cara sonha na vida Em deixar de ser funcionário Para ser patrão O cara sonha em parar de ser peão Para ser patrão Pega tudo o que juntou E monta uma pequena conveniência Uma pequena cigarreira Aí vem um bandido Já acusado de homicídio Para fazer assalto Ou se não bastasse Mata o pai de família Aí não dá para ter pena De vagabundo Dá Claro que não Rogério Fernandes Tem mais coisas para nós Detalhes sobre o homicídio Já tem identificação Rogério Fala para nós Já sim Ciro Desde o início Que a gente já conseguiu Essa identificação Maxwell de Moura Vitor Ele mora bem próximo Onde caiu Onde foi atingido E morto Aqui na rua Santa Luzia No bairro de Igapó Exatamente aqui Nessa entrada Na vila ali A cerca de 30, 40 metros Onde se encontra o corpo A informação que a gente tem De que alguns homens Se aproximaram Em um veículo Ele teria percebido A informação também Não confirmada Pela polícia militar Que é muito complicado Olha só O que eles isolaram Aqui O que causou de transtorno Em função também desse isolamento Apesar de ser natural Porque tem que isolar O local onde se encontra O corpo Para que a perícia Passe ser feita Com mais tranquilidade Mas de uma certa forma Foi muito longo Aqui o isolamento Aqui na rua Santa Luzia A informação que a gente tem Não confirmada ainda Pelo tenente Que não consegue conversar Com a gente De jeito nenhum aqui É que ele teria uma arma Teria inclusive sacado a arma Mas não teria conseguido Efetuar nenhum disparo E terminou sendo atingido Ali naquele local Onde ele se encontra Lá na frente Próxima entrada De uma outra vila Ele teria percebido Que esses homens Que viriam no carro De uma certa forma Tem um alvo Que era ele Mas ele não conseguiu Sair Outras viaturas Do quarto batalhão Chegaram aqui Até o local Agora a gente vai tentar Mostrar aqui Com as imagens De Maurício Teixeira Vamos virar aqui Ver se a gente consegue mostrar Como está a situação Em função do local Do crime Esse veículo aqui Que é o 08 Faz o 01B Cidade da Esperança Zona Norte Ele não vai poder Entrar aqui Então vai ter que retornar O fluxo aqui Foi todo interditado O isolamento Que estava lá na frente Veio aqui para esse lado Ficou aqui Exatamente onde nós estamos Aqui é o nosso limite Ciro Essa faixazinha aqui É o nosso limite Aqui tem alguns familiares Parentes Da vítima A vítima teria saído Dessa Dessa vila Ele mora um pouquinho Mais adiante ali Juntando aqui Da entrada da vila Para a casa dele Então está o corpo aqui na rua Dá cerca de 50 metros Aqui onde eu estou Para lá Dá cerca de 30 Alguns policiais Estão também agora Chegando para fazer O reforço aqui No isolamento E eles continuam esperando Adeon Delegacia De homicídios Para que possa fazer Os primeiros levantamentos Aqui no local Maxwell De Moura Vitor Portanto A vítima Executada agora há pouco Aqui na rua Santa Luzia Bairro de Igapó Na zona norte Aqui de Natal Ciro Obrigado Rogério Fernandes Eu vou ao intervalo Está certo Daqui a pouquinho Bandidos estão Aterrorizando Quem passa Na ponte de Igapó Estão fazendo Uma blitz Parando e assaltando Quem passa Por lá Você vai ver Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Você vai ver Aí essas blitz Que estão acontecendo Na Ali na ponte De Igapó Você vai ver Os arrastões Você vai ver Daqui a pouquinho Olha aí São câmeras aí Aí são outras situações Não é daqui Está acontecendo aqui também Aqui está acontecendo Aconteceu antes de ontem Antes de ontem Acontecendo isso aí Arrastões De bandidos A partir das 10 da noite Ali na ponte De Igapó Todo cuidado é pouco Daqui a pouquinho A gente mostra Eu vou aqui No açaí do pirata Eu vou comer O meu açaí Energético Uma boa O seu IPTU em dia Logo vira benefícios Vira investimentos Em educação Vira melhorias Na mobilidade urbana Vira mais qualidade de vida E outras importantes Realizações Para a nossa cidade Seu IPTU vira benefícios Para você Cota única Com 20% de desconto Para quem está em dia Souza com o céu Soluções em redes elétricas Comercializamos materiais Que vão desde cabos elétricos Ao transformador Para subestação Temos lâmpadas Conectores Terminais Iluminação pública Para-raios Luminárias Escadas E muito mais Conheça Com o céu Soluções em redes elétricas Rua Araraí 334 Bairro Nordeste Natal Telejandas 3311 3950 Ou 3311 3951 Comercial Dantas A melhor opção Para você escolher bem Com economia E preços baixos O bom gosto Combina com você Variedade de produtos Para hotéis Para hotéis Lanchonetes Restaurante E utilidades domésticas O melhor estoque De cadeiras plásticas Mesas plásticas Tenda Mesa infantil Copo descartável Isopor Lixeira Banqueta Caixas plásticas Plásticos Luvas E gaveteiros Faça boas compras E economize mais Comercial Dantas Avenida Presidente Quaresma Alecrim A vida não espera Mas você está bem vivo Já dizia o velho Albert O tempo é relativo Estude um ano e seis meses Com qualidade no ensino Matrículas abertas Não perca tempo decidindo Pode até não ser tão cedo Mas você sabe não que é tarde Retome hoje seus estudos Matricule-se no CAD No ritmo do conhecimento Não há tempo perdido Matrículas abertas Para as turmas do EJA Cursinho Ensino Médio E cursos técnicos Ligue 321-1169 Felicidade é Curtir o verão Felicidade é Apertas da estação Felicidade é Economizar no favorito Melancia 59 centavos o quilo Maçã 2,98 o quilo Uva verde e dália 2,99 o quilo Carne de sol de primeira 17,99 o quilo Cochão mola e friboi 17,89 o quilo Lambrusco Monteque 750 ml 18,99 Favorito é ser feliz Biba com moderação A E E Bandidos estão Aterrorizando quem passa Na avenida Felizardo Moura A famosa Ponte Velha Ponte de Gapó Uma falsa blitz Foi montada Para assaltar Os motoristas Pedestres, motoqueiros Antes de ontem Foi um Deus nos acuda Você vai ver Como aconteceu E ver imagens De como isso acontece Por aí afora Coloca no ar Imagens como essas Costumamos ver na TV A ousadia de bandidos Destemidos e violentos Que surgem no meio da noite Ou do dia Geralmente armados E literalmente obrigando Os condutores de veículos A parar São Paulo Rio de Janeiro São os grandes centros Onde esta prática De assalto É muito comum Mas por aqui É novidade Aliás Não é mais Avenida Felizardo Moura Bairro Nordeste Zona Oeste Da capital Do estado O local É de extrema importância Para os natalenses Liga a cidade De ponta A outra Com a ponte De Gapó É aqui o ponto Escolhido pelos bandidos Na noite desta segunda-feira Dezenas de ligações Foram feitas Para o CIOSP Do outro lado da linha Condutores de veículos Desesperados Relatando a presença De assaltantes Na pista Impedindo a passagem Dos carros Usando vários objetos E até armas Este jornalista Enviou um vídeo Para a redação Da TV Ponta Negra Ele relata momentos De terror Que viveu na noite Deste domingo O jovem estava Com a família A caminho do aeroporto Quando por pouco Não fui parado Na blitz do medo Nós vinhamos Pela ponte De Gapó Um pouco antes De chegarmos na ponte Do lado direito Saiu um homem Arrastando um sofá Antigo Um sofá velho Com muitas madeiras Tentando bloquear A via Consegui desviar Desse Passei Olhei pelo retrovisor Já vinha outro Com muitos galhos Bloqueando a pista E os carros Já parando Um susto enorme Sabíamos que seria um assalto Não saberíamos o que Poderia acontecer Logo passei Tem o posto policial Do lado esquerdo Havia apenas Havia apenas Uma caminhoneta Da polícia Esta fechada O posto fechado Sem ninguém Não tínhamos Com quem Para quem Pedir ajuda Quando liguei Para o 190 Pedindo ajuda Para os outros Que ficaram Não sei se a polícia Não levou a sério O que A ajuda Que pedimos Só sei Que quando Voltei Do aeroporto Já Os objetos Usados Para Para Bloquear A via Continuavam lá Quer dizer Pelo jeito A polícia Não esteve No local Não levou A sério A minha ligação Hoje Quando vi Na internet Que várias Pessoas Foram Assaltadas Pânico Pela primeira Vez Utilizando Esse novo Aeroporto Já fui Duas vezes Até lá Uma Quando cheguei E a outra Para levar Uma parente Até lá Não vi Nenhum tipo De policiamento Muitas vítimas Já procuraram A plantão Zona Sul De Natal Em Candelária Para prestar Queixa Dos assaltos Não é a primeira Vez Que acontece Esse tipo De crime Nessa localidade Nessa região Da capital Do estado Os bandidos Escolhem O momento certo Já depois De as 11 horas Da noite Quando a movimentação De veículos Não é tão intensa Quanto os outros Horários Durante o dia O posto da polícia Rodoviária estadual Quase sempre Está fechado E quando funciona Surge um outro risco Desta vez Os policiais Ficam na mira De atiradores Mesmo sem gravar Entrevista Alguns PMs Relataram A nossa reportagem Que já houve confronto Que a base É insegura Enquanto muitos Parecem subestimar O que de fato Já é uma realidade A nova modalidade Do crime Por aqui Os arrastões Continuam A bris do crime E do medo Também Abraçar o Tiago Abraçar o Tiago Dimmer Grande apresentador Tiago inclusive Quando saiu Apresentava Aqui há três anos Quando eu cheguei Na Ponta Negra Ele apresentava O Balanço Geral Era isso O Balanço Geral Na Record Na Tropical E o Tiago Foi embora Ele é do Rio Grande do Sul E quando voltou De férias a Natal Ele sofreu Uma arrastão Dentro de casa E agora Por pouco também Não tem Não sofre Um outro assalto Uma arrastão Em seu carro Com sua família É dizer Segundo em relação A esses assaltos Ali sobre o posto policial Segundo O subcomandante Do CPRE Mas o Augusto O posto do CPRE Da ponte De Gapó Estava passando Por manutenção A obra já foi concluída E o posto está funcionando 24 horas Com três policiais Fixos E dois Em uma viatura Para apoio Bom Pelo menos Eu me lembro Semana passada Para cá Eu fui parado Três vezes Naquele posto Eu No meu carro Fui parado Três vezes Em uma semana Semana passada Três vezes Fui parado De dia À noite Eu nunca vou para ali Nunca É muito raro Mas de dia Fui parado Três vezes Acho interessante Acho bom E todo tipo de carro Deve ser parado Não porque Seja um carro Popular Ou porque Seja um carro luxuoso Qualquer carro Suspeito Como o meu O meu carro é suspeito Assim de andar Todo escuro E o negro dentro Aí os caras Para lá Para que o negro dentro do carro Papinho Tudo bom Tudo bom Tudo em dia Legal Eu não bebo Documento em dia E o carro E o carro Tá pago Mas falta Emplacamento Olha Todos os dias Eu falo aqui Do Imecap É É Mas Eu gosto de trazer Naira Rojo Fala pra nós Como sou modelo comercial E atriz Eu trabalho com aparência E acabo usando spray Chapinha Que acaba destruindo Com o cabelo Mas aí eu fui procurar Alguns produtos do mercado Para tentar melhorar a aparência E eu não gostei Até que indicaram É o Imecap Hair E eu tô tomando E ele é ótimo Ele melhora a vida do cabelo Dá mais força Não cai mais E eu indico pra todo mundo Aí eu indico também Naira Você indica Porque eu indiquei você Mas aí eu já indico Porque o Papinha Tá indicando Meu amigo Zé Toma pro cabelo não cair É Então funciona de verdade E se seus cabelos Estão caindo Quebradiços Fracos e sem vida Comece agora A tomar Imecap Hair Pouco tempo Você vai notar a diferença Sabe por quê? Porque Imecap Hair é diferente Ele arde de dentro pra fora Na raiz do problema Ou seja No bulbo capilar Combatendo a queda Fortalecendo os fios E estimulando o crescimento Dos seus cabelos A venda em todas As farmácias A preços promocionais Principalmente nas redes De drogarias Globo Eu disse drogarias Globo Imecap Hair Tem que garantir Qualidade de Vicon Pharma Eu vou ali Ah Familiares do Ailton Camarada ou religioso Que foi assassinado Brutalmente ali Em Macaíba Pede injustiça A gente traz essa matéria Daqui a pouquinho Logo após Logo após O intervalo A polícia já sabe Quem matou a Ailton Tem? Polícia já sabe A polícia já sabe Daqui a pouquinho O bicho vai pegar Casa do Matuto apresenta O melhor refeio da cidade Com vista privilegiada Para queima de fogos E de frente para o mar Show com Beto Forrozeiro E o tempero do forró Sandro Becker E geandro e forró da bagaceira Muito forró Chá e swing Até amanhecer o dia Mesas com direito a escumante E tábua de frios Mais informações 3202-4107 Casa do Matuto O melhor refeio da cidade Somos a Concel Soluções em redes elétricas Comercializamos materiais Que vão desde cabos elétricos Ao transformador Para subestação Temos lâmpadas Conectores Terminais Iluminação pública Para-raios Luminárias Escadas E muito mais Conheça a Concel Soluções em redes elétricas Rua Araraí 334 Bairro Nordeste Natal Legenda 3311-3950 Ou 3311-3951 Educação planejada Para grandes resultados Do berçário ao Enem Muito mais aprendizado Tempo integral e bilíngue Que prepara para a vida Seja mais contemporâneo Esse é o ponto de partida Seja mais contemporâneo Muito mais estrutura Muito mais aprendizado Seja mais contemporâneo Educação planejada Para grandes resultados Disque matrícula Telefone 3206-3930 Acelere Aproveite os últimos dias do ano Para economizar geral Só na Rappelo Tem TV LED 3D de 32 por 899 a vista Com mensais de 89,90 TVs de LED 50 polegadas A partir de 1699 a vista Com mensais de 169,90 Mini System de 2390 Por 1499 a vista Com mensais de 149,90 Cabelo aqui é fácil ser feliz Meu leite O leite do papai e da mamãe Meu leite O leite da vovó e do vovô Meu leite O leite que toda criança gosta de tomar Meu leite O leite em pó integral da família Potiguar Meu leite Um produto Qualivita Ei, como é que dança o MC? Ei, desceu o nosso aniversariante do dia Gasparzinho de Parmamirim É mais um Gasparzinho Tem bem uns 12 Aqui é mais um Gasparzinho Aniversário de Gasparzinho Aniversário do meu amigo Elias Seriaco do Mercadinho Tá no preço Ô Elias! Vamos amar! Vamos amar Elias! 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 Ele... Eu vou ficar calado Elias! Vai pagar o almoço hoje Lá no Cobra Choca Deixa eu ver aqui Aniversário de Maria Antônia 15 anos Filha da minha amiga Júder Lene Lá da Brica Empreendimento Do meu amigo Valmi Alô, Maria Antônia 15 anos de idade Hoje Vai ter uma missa de ação de graça Aí sim, que me da tarde Na Capela Nossa Senhora Conceição Abraçar minha amiga Fadinha Fadinha! Um cheiro! Fadinha! Dia 11 Voltando aos trabalhos Aos shows No Aconchego De novo Eu e Dedim Gouveia O meu último show de 2014 Foi no Aforro do Aconchego E o primeiro vai ser lá Dia 11 Ciro Robson De novo no Forro do Aconchego Em Parnamirim Juntamente com Dedim Gouveia Você não pode perder Desse Gouveia aqui Abraçar Eduardo Equipador Alô Eduardo Na Avenida das Alagoas Um abraço meu rei Obrigado pelo carinho Tudo de bom pra você Mister Lopes Lá na Avenida Ayrton Senna Vizinho Apague Menos Mister Lopes Lá É Tudo que você quiser lá Rio Grande Cabe Amigo Gomes Amigo de Babalum Palhaço Top Couros Meu amigo Jânio Na São José Caicó Multimarcas Tá dizendo aí Que tá com promoção De fim de ano Lá na sua loja Em Parnamirim Pessoal Mauro Diamantes Langerie Langerie Natomai Landim Gapó Deixa eu ver Quem mais aqui Maurício da toca do Pazé É sábado É sábado Eu almocei A melhor galinha de Seramirim Melhor galinha caipira Ele tá desejando aos clientes e amigos Um feliz ano novo Né Maurício O galinha Filé Filé Viu Um abraço Deixa eu ver quem mais aqui Meu amigo Peixada do Velho Chora É Era a antiga Peixada do Chorão Ali na Praia do V Agora é Peixada do Velho Chora Um abraço Deixa eu ver Bruno Dona Mércia Yasnaia Yasmin Magda Dona Neném Matheus Pessoal de Macau Pessoal da Mimai Um abraço Documentos perdidos Manuel Clemente de Araújo Júnior Perdeu todos os documentos Ali na feira de Gapó Hoje pela manhã Quem encontrar Favor ligar 4009-6638 Liga aqui pra TV Fala com o Nildinha Manuel Clemente de Araújo Júnior Quem quiser contratar Papinha Papinha 88719006 Falar com o Wesley Meu sobrinho Empresário Wesley 88719006 Tudo foi loucura Tudo foi miragem Giliário Muito giliário E me pego ali sozinho Sempre sonhando Com a sua imagem Bom, tá bom Já cantei demais Tira Já cantei demais Jota Rodrigues Manda um abraço Pra minha amiga Vaninha Valentim Lá de Elages Amiga nossa Fã do Papinha Soube que perdeu sua mãe Um cheiro pra você Que Deus lhe conforte E tenha muita Muita fé em Deus E muita força Tá bom minha querida Um beijo pra você Ivaninha Valentim Olha, a gente vai relembrar agora A história de Ayrton Gomes Teixeira De 39 anos de idade Que foi encontrado morto Ah, né? Foi executado Dia 25 Agora, dia de Natal Fez um mês, exatamente Foi executado em Macaíba Ele morava aqui E familiares ainda buscam Respostas Pra saber o que pode ter acontecido E cobra a solução do caso Coloca no ar Quem foram as pessoas que levaram Ayrton E sai de casa E sai de casa Avisando a mãe Ela tocou e levantou E disse assim Mãe, eu vou ali Volto já Aí eu fiquei esperando Aí deu nove e meia Ele não chegou Eu entrei Eu disse, vou esperar lá dentro Aí fiquei no sofá Liguei a televisão Fiquei esperando Aí deu onze Deu doze Aí eu fiquei apreensiva Eu disse Foi que houve Já fiquei com medo Aí me levantei Fui no quarto dele A cama estava do mesmo jeito Fui lá atrás Não tinha chegado Abri a porta da frente Também não vi nada Aí eu fiquei sentada Esperando Até cinco horas da manhã Cinco horas da manhã Me levantei Chamei meu marido Aí disse Olha Aí saiu de sete e meia da manhã De sete e meia da noite E até agora não chegou Eu acho que aconteceu alguma coisa Aí meu marido olhou pra mim Se aconteceu o pior Ele já sabia, dona Maria Ele não é de fazer isso, meu filho Ele nunca fez isso Passar a noite fora Aí eu saí atrás Fui na casa de uma amiga dele Tinha saído com ele à tarde Aí perguntei pra ela Ela disse Não, ele passou aqui Desceu aqui Lá na oito E disse que voltava já Pra fazer um texto com ela, né Aí E não voltou Os equindes de crueldade Chamaram a atenção da polícia No local Ayrton foi morto Com doze tiros de pistola Calibre .40 Uma arma de uso policial E de alto poder de fogo Nove dos tiros Atingiram as nádegas do professor Outro dos dois O abdômen E um último O peito do religioso Ayrton morreu segurando Um terço nas mãos Eu estava trabalhando Não tinha muito movimento e tudo Quando o movimento diminuiu Eu já estava recolhendo os pratos, copos, as coisas e colocando lá dentro De repente quando eu me viro pra porta Tinha uma das mesas que tinha algumas bebidas, água de coco e tudo E lá havia uma imagem bem pequena de Nossa Senhora aparecida Quando eu olhei pra aquela mesa eu disse Quem colocou essa Nossa Senhora no meio de tanta bebida De repente quando eu levantei a cabeça Eu vi ele vindo de braços abertos com um sorriso Dizendo Daí E eu parei Abri a boca e disse Ayrton E fiquei lá E ele vindo de braços abertos pra me abraçar Só que aí Aquela imagem foi entrando E foi sumindo Foi sumindo E eu fiquei uma meia hora lá parada assim Com a boca aberta E quando sumiu de vez Aí eu olhei pra um lado Pro outro Fiquei meio desconfiada Alguém vai dizer que eu tô falando louca Eu imaginei Só que não era Eu não tava louca Era uma mensagem dele pra você Era uma mensagem dele pra mim Eu tenho certeza que ele Ele veio Ele veio se despedir Ele veio me dar um abraço E ele veio me avisar O inquérito que investiga A morte do jovem Ayrton Transcorre na cidade de Macaíba Sob os cuidados O delegado Normano Feitosa O experiente policial Preferiu não detalhar Nada sobre o crime Por telefone Ele revelou A nossa equipe de reportagem Que espera Nos próximos meses Colocar atrás das grades Pelo menos duas pessoas Que seriam os autores Deste crime Considerado covarde Normando Feitosa Disse ainda Que trabalha Em uma linha muito forte Que na opinião dele É a mais provável Dias antes de morrer Ayrton foi agredido Por uma pessoa A qual mantinha Um relacionamento O agressor Já foi ouvido E algumas pessoas Próximas a esse sujeito Também estão na mira Da polícia Pelo que vocês Da família Pelo que as pessoas Que eram próximas De Ayrton As informações Que foram passadas Para a polícia Vocês acreditam Que vai haver Uma resposta positiva? Sim A gente acorda Passa o dia Pensando nisso Dorme pensando nisso Não vê a hora De chegar ao fim Para a justiça ser feita A dor e a esperança São sentimentos Que se confundem No coração da mulher Que tem o nome Da padroeira de Natal Aliás Ayrton Venerava a Nossa Senhora Da apresentação Ele não largou a fé Nem no último momento Latrocínio Execução Por motivo definido Marcado para morrer Por que quebraram O pulso de Ayrton Antes de matá-lo? Passional? Vingança? Ayrton foi traído Por um telefonema Uma ligação Para a morte Independente do camarada Se homossexual ou não Isso não importa Era a vida dele Era o que ele optou Pela sua vida sexual Agora morrer De forma covarde De forma cruel Como ele morreu Como ele foi morto Ele foi torturado Antes de ser morto Você viu o que Sérgio Costa Falou na reportagem Que chegaram a quebrar O punho dele E pelo menos Duas pessoas Eram três Câmeras De um posto de combustível Câmeras De algumas granjas E o doutor Normando Feitosa Já sabe Já tem nomes Dessas pessoas Só não quer dizer Para a imprensa Mas já sabe Exatamente E a família Espera Que essas pessoas Possam Serem penalizadas Punidas Pelo ato Covarde Com que fizeram De descarregar Praticamente uma arma No rosto No corpo Do rapaz Que morreu Com um texto na mão Acredita o delegado E a família Que ele foi obrigado Depois que tivesse Com o punho quebrado Foi obrigado A ficar de joelho E a rezar E ele estava E ele estava com Esse texto aqui Esse texto Estava na mão dele Esse texto aqui Exatamente isso A família Me repassou Eu tenho que repassar De volta Mas esse foi o texto O texto Que pela última vez O Ayrton Teixeira Teixeira teve Como Usar E rezar O último momento De oração Que acredito Mesmo depois Da morte Cruel Do Ayrton Isso seja Uma lembrança Por mais pesada Que seja Mas uma lembrança Muito valiosa Para a família Ele era um cara Muito Reservado Era um cara Como é que se diz Discreto Em suas Ações Principalmente Em relação A A relacionamento Não é redundância Mas É o O que se tem que falar Espero Doutor Armando Possa dizer Para toda a sociedade Quem são Os autores Quem foram os autores Que já sabem Do crime Covarde Cruel Do Ayrton Teixeira Deixa eu falar De sorridentes Agora Deixa eu falar Clínicas odontológicas Sorridentes Um sorriso bonito Pode fazer muita diferença Na sua vida Na verdade E nas sorridentes Você pode realizar Qualquer tratamento bucal Inclusive Colocar aparelho Aqui o seu tratamento É correto Rápido Sem enrolação Com segurança E garantia Do seu tratamento Economizando Do seu tempo E dinheiro Nas sorridentes Você encontra Profissionais capacitados Super atenciosos E que vão explicar Direitinho o tratamento Sabe por que? Esse é o jeito De ser sorridentes O que você está esperando Para deixar seu sorriso Mais bonito Nas sorridentes Maior rede Maior rede De clínicas odontológicas Do país Está aqui em Natal Duas unidades pertinho De você Uma valecria Outra na zona norte Agenda agora A sua avaliação grátis Mude sua vida Mude para sorridentes Ligue 0800 601 1520 0800 601 1520 Sorridentes Tão simples Como sorrir O menino João Carlos Lira da Maceno De 8 anos de idade Encontra-se internado Na UTI Do Hospital PAP E necessita De doações de sangue Quem puder ajudar Pode ir até O Emovida Localizado na rua Nilo Peçanha 199 Petrópolis Está certo? Outras informações 8885 Já mudei a câmera 8 a câmera 8885 4206 8885 4206 Se você é doador de sangue Atenda esse nosso pedido Esse nosso apelo Garotinho tem 8 anos Está precisando de sangue Qualquer tipo de sangue Agenda Qualquer tipo de sangue Se você é doador O Acredito O meu deputado estadual Hermano Moraes É doador de sangue É doador de sangue Se puder Hermano É Hermano doou sangue Agora essa semana Pode Renata não Você acha que pode Dentro de 8 dias Não pode duas vezes não É dois meses Dois a três meses Renata Passos está falando Tá bom Então não pode Ele doou sangue Essa semana já Mosquito pode Fernando Pereira Ó Deixou trazer os destaques Do Jornal do Dia E quem será o entrevista